Música Meu insight de hoje é sobre previsão orçamentária. O síndico, por força de lei, ele é obrigado a chamar de forma anual uma assembleia onde ele demonstra de forma clara, direta e objetiva aos condôminos todo o planejamento orçamentário para um período, que geralmente é de um ano. Na previsão orçamentária, estão constituídos ali diversas despesas do condomínio, sejam aquelas mensais ou até as anuais. O condomínio, ele precisa saber tudo aquilo que ele pretende gastar naquele ano para apresentar de forma clara, direta e objetiva aos seus condôminos e com isso mostrar qual será o valor necessário para a taxa de condomínio. O condomínio, ele não pode oferir lucros, então não há uma sobra de dinheiro nessa previsão orçamentária. O síndico, apesar de tudo, ele faz uma previsão e não uma precisão, pois pode ocorrer intercorrências no meio do caminho. Porém, tendo uma previsão orçamentária bem detalhada com todas as manutenções necessárias do condomínio, essa despesa poderá ser paga sem onerar o caixa do condomínio. Muitos acreditam que a taxa de condomínio serve para fazer benfeitorias e não, a taxa de condomínio serve para pagar o rateio das despesas mensais. As benfeitorias, elas precisam ser feitas através de rateios. Amigo síndico, seguindo essas dicas, você terá uma gestão eficaz. Fique a dica! Legenda Adriana Zanotto